Com o que você faz? Olha, pode ser melhor do que você fazer com o pé. Não está lá, você está lá, você está lá. Você tem que fazer, sim, se mata a seu jeito. Em que você faz isso mesmo? Em que você faz isso mesmo? Eu vou marcar ele em uma nave espacial, depois ele entrava no ar e depois ele vem ali. Não é para isso, sim. Eu colocaria um fotomairo no meu carro, depois que a gente iria para o meu filho, eu vou ficar lá dentro. Isso é aberto. Não parece mais. O que é que acontece? Porque eu não acho que pode continuar indo atrás. Não tem alguém para ir aqui. E eu tenho a minha ideia assim. Olha a cara e a performança que não está sabendo que é o final. E eles me perguntam sobre ele. É o cara e a sua parte que está naqueles. É assim. Eu não sabia dos seus caos. De colocar aqui no vídeo, não pode ser assim. E eu tinha uma vida horrível. Todo mundo pensava que não tinha sentido. E eu não sabia que não tinha sentido. Eu cortaria um vídeo nesse pedaço de ponto de futebol. Depois que eu acho que vai na pivada dentro desse cara. Eu estou reclamando. Isso foi assim. E eu não sabia se ele não ia comer nada. É assim e não estava reclamando. Será que é o que o homem já dormiu? Eu estou reclamando. Eu estou reclamando. Eu estou reclamando. Eu estou reclamando para o seu ego. Não pediu o cabeçudo. Não pediu o corpo, não pediu nada. Não pediu de proposta se pegar em cima do que ponto que tinha. Se desmanchou, isso não pediu. Não pediu. Por que vão entrar na casa do Timbers e procurar o corpo? Quem vai dormir? Gente, eu não preciso de escutar. Quem vai de ti? Eu vou entrar. Quem vai dormir? Como vocês sabem que eu não tô lá dentro? Porque eu vi quando eu saí. Escuta com os estudantes lá dentro. Não para. Liga a aula na faculdade. E só volte pra casa lá pela cidade. Eu tenho a aula. Quem é o mestre? Dizinho. Mas o que é de ti? Tenho certeza que todas as pontes estão trancadas. E eu vi o que? Você ainda tá lá? Se eles esquecer tudo isso, eles vão nos nadar. Não tem. Eu tenho uma ideia. Tem uma barriga. O que é de ti? Não vai alcançar. Mas após o que diz ele? O que é de ti? Se eu vou entrar na faculdade. Se não é de ti, eu não vou entrar na faculdade. Você é de ti? Eu não vou entrar na faculdade. Estamos pagando tempo aqui. Vamos entrar na faculdade final. Não pode se sentir. E aí E aí